Trabalha Pedro, pressionado pela marcação do Cruzeiro, quase, quase Rua Índio. Pedro consegue passe, bom passe para o Cauê mais à frente, o chute, dá no tapa, sai o bom goleiro, olha o galo! Gol do Atlético! Com o João Vilela. Daí o Izepe, camisa 10 e avança da intermediária, limpou, clareou, olha a sobra, defende o goleiro Ítalo no rol! Gol do Atlético! Chegado na Copa do Brasil Sub-17. Pressão do Atlético na saída de bola do Cruzeiro, roubou, Cauê, dominou. Vai enfrentando a marcação, Cauê no cantinho! Gol! E roubou a bola do galo no campo de ataque, para abrir lá pelo lado direito. O Atlético tenta o quarto gol, vai levando com muita pressão sobre o Cruzeiro. Deixa de fora da área, Fábio, na direita. Pode pintar cruzamento, vem bola rasteira, cruzamento, olha o chute! Olha o galo! Gol! Gol! E já se arma para o contra-ataque, o galo tem bola mais à frente para o Lucas. Se fecha na marcação, Murilo acompanha, Lucas, linha de fundo, rasteira e o chute! Gol! Gol do Atlético! Segunda modificação do Cruzeiro no primeiro, o Batistella entrou, né? Porque o André saiu machucado. E olha o galo, sobrando bola, pisou dentro da área, pode levar para a perna esquerda, tentativa de novo! Gol! Gol! E Zepe, gol! Porque os braços do jogador do Cruzeiro estão abertos e eles deveriam estar mais colados ao corpo. Vem o Cruzeiro, cruzamento, passa pelo Enzo, ficou com o Guilherme e Enzo mascou, tira a defesa! Olha a sobra, o Juan Índio dominou, tem quatro com ele, o Juan Gabriel e o chute! Gol! Gol do Cruzeiro! Perfeito, vem o Cruzeiro, trabalha a bola com o Murilo, pelo meio de campo, tenta lançamento para o Enzo, vai sair cara a cara, Enzo, chute! Gol do Cruzeiro! E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Prêmio E e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional. E para mais vídeos, acesse o GE. E aí, vai ficar só nos melhores momentos? Assine o Prêmio E e assista ao vivo ao melhor do futebol nacional.